Ouvimento ligou e pedi vai lá Dentro de Vimpaxia, junto do paino do pira Eita aí Balão, olha aqui Eita nesse tempo, Cyclobatabial Eita aí Balão, olha aqui Grito próximo Olha que tudo diferente, tudo diferente Onde se entra? Olá, olá, olá Olá, meu Deus! É pra ir, varão É pra ir, varão Ah, meu Deus do céu É necessário Tu marchar nesse barão Pra Deus fechar Fechar esse caixão É necessário Tu marchar esse barão Pra Deus fechar Fechar esse caixão Ah, não, não Olha lá, varão Olha lá, olha lá Deus tá fechando o gol aqui nesse lugar, olha lá Deus tá fechando o gol aqui nesse lugar, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Tá dando um movimento, quer te movimentar Movimenta ele, movimenta ela E nessa marcha ele engança a ser futura Movimenta ele, movimenta ela Movimenta ele, movimenta, movimenta, movimenta Olha o movimento, olha o movimento Olha o movimento, olha o movimento Baixa, baixa Segura na mão de alguém, segura aí, segura aí Vai virar isso aqui Deus tematizar que ele tinha na casa Vai virar isso aqui, segura na mão de alguém aí Isso 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 Isso, segura aí na mão de alguém, é isso Meu Deus Só não sente quem não quer Eu posso ver muito essa cultura sendo fechada Eu tô vendo meus livros, meu livramento Na comunidade do Pinar Deus tá no livramento pra família de crentes que estão aqui essa noite Isso Isso, pega na mão de alguém aí Isso Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Ele vai tirar teu nome de lá, ó Se tiver meu nome daquele lugar Se tiver meu nome daquele lugar Ele vai apagar Olha aqui o copo atrás da porta Ele vai derrubar Olho de bolha, eu tô de pago Olha aí Olha o barão cortando Olha o barão me rindo Olha o barão cortando Olha o barão cortando 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 Olha o barão cortando O barão cortando O barão cortando Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça Pisa na cabeça Olha, pode fazer uma curva Pode botar pipoca Mas não irá prevalecer com essa obra Pode, olha aí Olha aí, Deus movimentou os maços É você, machão e Deus cortando Você, machão e o anjo tá cortando Você, machão e o varão tá guerreando Você, machão e o varão tá guerreando Você, machão e o laço ele tá Machado, machado Mas não irá Olha, machão e o ar Olha, machão e oは? Olha, machão e o man на就 Olha, machão e o man Olha lá, machão e o amido Olha, machão e o man Olha o um ministro你可以 Olha, machão e o mum Olha a mata de cobra Ele disse, ai, machão e a camara Acho que não é Agora aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus Feitiçaria tá debaixo do teu pé Obra de macruba tá debaixo do teu pé Obra de grudu tá debaixo do teu pé Vem marchando forte com Jesus de Nazaré Essa feitiçaria é debaixo do teu pé Obra de magia tá debaixo do teu pé Obra de me, ou nerva, 빨리, homem Obra de grudu tá debaixo do teu pé Vem marchando forte com Jesus de Nazaré Olabim a теперь em um pé Itá! 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 Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha do varão E nessa marcha ele desfaz a confusão, marcha do varão, marcha do varão E nessa marcha ele fecha esse cachorro, marcha do varão, marcha do varão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música